GS, novamente, RG no beat, RG no beat Bebendo bucana, fumando o beck, a caixa do lado, tocando GS Botei o cordão, 18 quilates, me achei bonitão Mas é isso que vale, investimento bilionário que nóis tá fazendo Enquanto nóis contam a grana e ele não vendo É colar na bancada e brabo porque tá sabendo Esse daí é os moleque que tá no momento Maluqueiro chico, isso que é foda Lombradão do punk, as piranhas já posa Mas não se apega não, eu vou pagar pra ver Quando tu veja é tarde, nunca vai esquecer Daquela posição que fez tu se morder Olhando na minha cara, dizendo bota pra fuder Caralho, mulher desse jeito, me cita e bola Por menor mandra que terrorista Mas quem tá pudendo, nóis dá condição Só não explanda com a amiga, senão dá complicação Caralho, mulher desse jeito, me cita e bola Por menor mandra que terrorista Bem que tá pudendo, nóis dá condição Só não explanda com a amiga, senão dá complicação Bebendo bucana, fumando o beck A caixa do lado, tocando o GS Botei o cordão, 18 quilates, me achei bonitão Mas é isso que vale investimento Bilionário que nós tá fazendo Enquanto nós contamos a grana e ele não vendo É colar na bancada e bravo porque tá sabendo Esse daí é os moleque que tá no momento Maluqueiro chico, isso que é foda Lombradão do punk, as piranhas já posa Mas não se apega não, eu vou pagar pra ver Quando tu veja é tarde, nunca vai esquecer Daquela posição que fez tu se morder Olhando na minha cara, dizendo bota pra fuder Caralho, mulher desse jeito, me cita e bola Por menor mandra que terrorista Bem que tá pudendo, nóis dá condição Só não explanda com a amiga, senão dá complicação Caralho, mulher desse jeito, me cita e bola Por menor mandra que terrorista Bem que tá pudendo, nóis dá condição Só não explanda com a amiga, senão dá complicação Complicação, complicação, complicação Legenda Adriana Zanotto